Olá pessoal, voltando hoje de novo para mostrar um outro vídeo de comprinhas Porque eu fui no Hakuen e como eu disse que eu ia fazer um vídeo mostrando algumas comprinhas do Hakuen Então eu vou aproveitar e também vou mostrar algumas outras comprinhas que eu fiz também Vou mostrar a primeira do Hakuen Hakuen é que nem eu já falei no outro vídeo Pra quem não conhece, é mais ou menos a mesma coisa que uma loja de R99 no Brasil Então lá eu encontrei esse aqui, muito bonitinho pra lama Que é de plástico, né? Da Gatinha Marie Verdadíssima, né? Da Gatinha Marie É do Hakuen, viu? Essas coisas minhas aqui Pra quem não sabe o que é Hakuen, então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores falando sobre o dinheiro do Japão Aí eu comprei essas chuquinhas aqui Que elas são essas borrachilhinhas que eu acho que tem com a minha cabecinha, né? Não puxa todo o cabelinho Tá de florzinha, tem um truizinho e tem um sacuzinho, muito bonitinho Eu comprei isso aqui também Pra nem comer cereal, né? Amanhã, bem grandão assim E é bem bonitinho, arrasinho O meu marido queria comprar esse daqui pra ele tomar no Soshiro Que é uma sopinha que tem aqui do Japão Eu comprei dois E esse aqui, tem pra botar as bolachinhas da lana Quando sai aqui, pra quebrar Coloca aqui dentro, né? Esse aqui dá pra pesurar na bolsa, né? Aqui, ó Opa, deixa lá Essas bolachinhas aqui que tem no Japão Cabe três pacotinhos, né? Beleza E Hakuen foi só isso mesmo Deixa eu ver se teve alguma coisa que foi mais caro que Hakuen Não, foi tudo... Não é Hakuen, né? Sem só... Não é... Nenhuma coisa pra 210, não sei o que que é Ah, não, foi do... Ah, os dois potinhos Então, aqui, ó É bem Hakuen, né? Por causa do imposto Tudo, né? O nome da loja vai continuar sendo Hakuen Mas não vai mudar, né? Por causa de 5 centavos ali, ó É tudo 105, né? Achei aqui com os dois potinhos Aí deu o total desse aqui Esse é o total É bem baratinho 630 Total Bom, aí depois A gente foi dar uma voltinha falando Que eu tava precisando comprar um... Comprar uma banheira pra ela Porque a dela já tá pequena Ela não cabe mais, né? Então eu resolvi dar uma passadinha nos dados, né? Porque como o dinheiro tá curto Não dá, né? E nos dados tem bastante coisa bem conservada Então eu encontrei esse banheirão enorme aqui Bem bonitinho Da Minnie Por 500 ienes 500 ienes Então foi bem baratinho Ela é boa Porque aqui dá pra botar o chuveiro aqui, né? Porque aqui o chuveirinho é de... É tipo uma mangueira, né? Uma mangueirinha assim Chuveirinha E botar o sabonete também, tudo, né? E tem ali embaixo pra esvaziar Aí, cadê? Ali, ó A bolinha dele é pra esvaziar Ela é grande Então eu já comprei essa aqui mesmo, grande Porque a dela já não dá mais Aí lá em um dado também Eu achei Que a... A Jana Uma amiga Falou que tinha nos avos Cangurus bem baratos, né? E eu fui dar uma rodinha, né? Encontrei por 800 ienes Não tá muito caro Esse daqui, ó E como é uma coisa que não vai usar muito tempo E ela... Dá pra usar de três maneiras, né? Como não é uma coisa que eu vou usar muito tempo Então não tem problema comprar uma usada E ele tá bem conservado Bem conservado mesmo Não, e ele é bem legalzinho Ele é azul, só Tem um bolsinho aqui atrás também Bolsinho E esse aqui não é aquele que fica as pernas muito arregaçadas, sabe? As perninhas não ficam muito separadas Então não é bom, né? A única coisa que tá meio feinha aqui É só as tirazinhas que tá com umas bolinhas Mas não é nada demais Então tá bem bonzinho esse daqui, né? E vem também essa parte aqui pra quando tá frio, né? Bota umas costas pra ver quando tá frio Eu achei bem legal, né? Na verdade, esses canguros daqui são bem caros, né? Quando são novos E as coisas não usadas, né? É... Aí depois... Que não é nada demais Esse aqui foi pra mim, né? Esse que eu comprei Quer dizer, esse foi pra lana Porque eu tava lendo as receitinhas de bebê E eu vi que dá pra colocar azeite de oliva extra virgem, né? Então eu comprei esse aqui pra botar umas gotinhas na papinha dela Aí que eu tava vendo umas receitinhas lá Eu comprei esse aqui Esse daqui foi 200 e alguma coisinha Não sei, eu vou dar uma tinta Não foi muito caro, não Esse aqui, extra virgem Eu comprei numa loja, num... Num shopzinho Aí eu comprei esse aqui também Que é pra mim que eu tô usando dieta Granola Esse aqui eu tomo de manhã, né? Porque de manhã eu acordo com uma fome desgraçada Então eu comprei esse daqui E... É importado, acho, certo Eu não lembro o preço mesmo Aí um queijo ralado Porque eu gosto desse queijo ralado, ok? E eu não achei no mercado, achei lá Aí eu comprei Então... E o ralado Meu Deus, eu tô falando de macarrão Eu tô falando de fazer dieta com macarrão, né? Só eu mesmo Aí depois eu vim presentinho Aí... A Luciana Riga, né? Me mandou falando Nas roupinhas Adorei, amei as roupinhas Ó, esses aqui são as conjuntinhas De body, né? Ali com... Eu acho que é com... É com manguinha comprida Aqui Vem três Aqui vem esse casaquinho Bem bonitinho Bem quentinho Nossa, lá não tava precisando mesmo Essa calça linda Muito fofinha Essa calça muito fofinha também Imitando um jeans, né? Muito bonitinho Vai até desdobrar E aí pronto Dobrado é a mesma coisa Eu tenho os coelhinhos na bundinha Esse aqui também De inverno Parece de Natal Muito fofinho Esse É um gatinho Parece que foi uma criança Que desenhou Bem bonitinho Bem grandão Vai ser vindo de novo E uma blusinha Dos monstros da Cia Muito bonitinho Dos monstros da Cia E Ciana Higa Obrigada De coração Adorei Ela vai ficar muito linda Muito goduchinha Muito goduchinha linda Ficando Minha goduchinha Vai ficar lindona E a Cia Sanai Que deu Também Uma roupinha pra lana Que vai servir por um bom tempo Eu creio Vai bem grandinha Um conjunto Uma blusinha Muito fofinho Também Então é um conjuntinho Os dois Bom pessoal Era isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Ah, eu queria falar Deixa eu ver onde é que eu coloquei agora Que eu levei pra lá E eu levei pra lá Eu ia falar do copinho Aquele que eu tinha comprado Pra ensinar a Dani Aqui o canudinho Eu vou pegar Ele rapidamente Lembra que eu mostrei Que eu tinha comprado Um copinho Pra ensinar a Dani A tomar de canudinho Que é esse daqui Aí eu tava Eu tava tentando dar pra ela E eu tava Eu sou meio loira E eu pensei Mas como é que a criança vai Aprender a chupar isso aqui Não tem como Vai ter que chupar Que nem normal Canudinho Só que daí eu descobri Que esse botãozinho aqui Serve pra levantar O que tem dentro do copo Ó Você aperta E ele vai Saindo um pouquinho em pouquinho Na boca da criança ali Sai pinguinho Sai muito Aí a criança vai ver Que tá saindo dali E vai ver que é dali Que ela vai ter que Chupar o canudinho Pra puxar Faz tempo que ela Vai tá prendendo Ontem ela Ela conseguiu fazer Sozinha Porque eu não sabia Que eu tinha que atortar Aí hoje Que eu fui ver Mãe burra mesmo Foi ver Que é assim E outra coisa também É aquele shampoo Que eu tinha comprado Da Johnson's É num paquita lá No banheiro Esqueci de pegar Mas quem viu o vídeo anterior Vai saber do que eu tô falando Não é shampoo Ele é um Que dá pra lavar o corpo E o cabelo Só que o cheiro dele Eu não gostei Assim depois que Que lavo Quando coloca no corpo Da criança Eu não gostei muito Do cheiro Ele não tem cheiro de bebê Ele tem um cheiro De sabonete Mais pra adulto Assim parece Sabe E não gostei muito Do cheiro É muito forte Assim fica muito forte Mejoativo Eu não gostei E no cabelo Ele fica seco O cabelo ficou horrível De seco Assim fica Depois só pentear Embaraça tudo É muito horrível Aí como eu tinha Um pouquinho de condicionador Aí depois eu tive que Passar um pouco De condicionador Mas eu acho que era isso Que eu tinha pra falar Espero que tenham gostado Desse vídeo Um beijo pra todo mundo E tchau tchau Aí o vídeo vai ficar Um pouco ruim assim A luz Porque eu esqueci A luz aqui é muito ruim Bom Bye bye